Oi! Não se assusta não, hoje não tem programa, mas é por um bom motivo. Quarta-feira às 18h30 vai ter o episódio 10 do Só Coisas Boas e tá muito especial. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificações toda vez que tiver vídeo novo. E pra dar um up no nosso sábado, eu resolvi fazer um vídeo, uma coletânea dos melhores sustos que eu dei na Jandira, maquiadora de Apocalipse, minha novela mais recente. Eu amo a Jandira por vários motivos e um deles é a facilidade com que ela toma sustos. Tá muito divertido o vídeo, tenho certeza que você vai gostar. E aí, já se inscreveu aqui no canal e ativou o sininho, né? Boa! Então divirta-se. Nos vemos quarta às 18h30 no SCB. Só Coisas Boas pra Você. Obrigado sempre. Tchau! Jandira! Olha! Cadê Serginho? Cadê Serginho? Minha beijão, cara. Ele não teve infância. O problema dele é isso. Não se agirão. Olha o resultado, galera. Vou dar um susto na Jandira. Eu ia dizer... Último dia. Último dia, vai ficar com saudade? Muito, muito, muito. O que você mais vai ficar com saudade, Jandira? Ah, perdão. Vai ficar com mais saudade do quê? Do SUS! Suja, né? Me machucou aqui, cara. Ela me bateu com o cabo do pincel. A justiça, que também era a narradora do programa. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. É, pois é, eu fazia... Eu só na rava. Eu fazia... Doido. Só porque eu remachei, né? E filmando. Perturbado, hein? Meu pai. Alô, quem é? Qual é que você está? Agora, vai, porque você vai te machucando. André, está aí? Pode falar, André, como subir, sem encerrar a bolsinha da paloma. Tá? Tu vai assim. Tá filmando. Tá filmando. Inferno! Dojento! Na peça!